E voltamos aqui no primeiro dia do encontro pro Top Farmers aqui em Campinas, São Paulo, evento que é realizado pelo Grupo Conecta em parceria com o Notícias Agrícolas, dessa transmissão que a gente realiza agora e seguindo as nossas entrevistas aqui exclusivas e ao vivo, a gente fala então com o Eduardo Bezin, que é advogado e sócio-fundador da Kern Bezin e Bombassaro, Advocacia Rural. A gente vai falar um pouquinho sobre um painel que o Eduardo vai participar daqui a pouquinho, que é um painel de crédito privado e os novos instrumentos e possibilidades para o agro. Pra gente começar, Eduardo, queria que você começasse falando em relação ao cenário de crédito hoje aqui no Brasil, como é que está o cenário público e privado. Perfeito, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite e esclarecer alguns pontos importantes sobre esse evento. O crédito privado está sofrendo algumas evoluções no sentido de novos instrumentos de garantia, novos instrumentos de crédito. O crédito privado vai sobressair em relação ao crédito oficial, que vai ser restringido a pequenos produtores, a agricultura familiar, e o mercado financeiro vai se organizar para fomentar o crédito oficial, o crédito privado. Então, a gente está acompanhando esse movimento já há algum tempo e é uma grande oportunidade de esclarecer alguns pontos para todo mundo que está presente no evento. Com certeza. Temos aqui no evento hoje 9 milhões de hectares, né? E, de fato, então, essa tem sido uma tendência, a gente deve ver ao longo dos próximos anos, isso que você falou, então, um cenário de crédito privado voltado mais para os grandes produtores e as condições, como é que ficam? O mercado, o crédito oficial vai ser uma tendência da política agrícola de fomentar pequenos produtores, agricultura familiar. Médios, grandes e produtores gigantes, o mercado financeiro está interessado, é um mercado de 250 bilhões, praticamente, então, tem dinheiro sobrando no mercado para bons projetos, para bons... Então, a questão é toda a evolução que a gente está vendo em relação às garantias, a lei do agro trouxe uma série de garantias, novas modalidades de garantias, que fortalece a segurança para o investidor, né? Que está buscando boas oportunidades no Brasil e está encontrando um campo muito fértil para toda essa Babilônia que foram os produtores presentes aqui do evento. Então, é um grande mercado que está se consolidando no Brasil. Perfeito. E, de fato, os grandes produtores utilizam-se muito do crédito para os preparativos da safra, a gente sabe que é um valor, muitas vezes, grande de investimento que é necessário para a produção de alimentos, né? E os bancos privados também oferecem condições especiais, sabendo da importância do agronegócio e também o agronegócio sendo um bom pagador, né? Sim. As garantias, a questão da CPR, que foi trazida pela lei do agro, agora ela vai ter um registro obrigatório numa plataforma que vai gerenciar todas as CPRs. Por que isso? Ele torna a garantia mais clara, o gerenciamento de riscos do produtor fica mais claro, né? Então, isso fortalece as garantias e em relação ao crédito, o crédito barateia para bons produtores com bons índices e é isso. Certo. Você, enquanto advogado especializado nesse setor, né? Fala um pouco para a gente sobre as mudanças na lei do agro e como que vocês têm acompanhado isso? O que deve favorecer o agronegócio como um todo? Os novos instrumentos, por exemplo, de crédito, por exemplo, a CPR verde, é uma nova possibilidade onde os produtores vão poder monetizar as suas reservas. É um novo tipo de garantia, um novo tipo de rentabilidade que o produtor vai ter. Os registros das CPRs, por exemplo, também vão fortalecer, melhorar a qualidade do crédito e os novos títulos também vão trazer muito dinheiro para o mercado em geral. Perfeito. Daqui a pouco, então, será realizado o painel, você participa com outros especialistas, né? Quais são as expectativas aí para as discussões e é o painel que fecha hoje, né? O primeiro dia daqui do evento. A gente espera que o público esteja bastante atento e interessado no tema, a quantidade de temas que trouxeram, desde educação infantil até a parte de agricultura mesmo, a operação, então a gente vai fechar com o crédito também, vai ser, espero que o público esteja bem interessado no assunto, porque o assunto é bem interessante e espero contribuir bastante com todo mundo que esteja presente. Com certeza, Eduardo. Temas variados aí, né? Que estão sendo apresentados hoje aqui neste primeiro dia de evento. Tem ainda o segundo dia, mas de fato são temas bastante importantes que auxiliam o produtor aí na tomada de decisão, né? Muita informação importante aí que está sendo apresentada hoje aqui, então, no evento Top Farmers que acontece em Campinas, São Paulo, e a gente segue acompanhando toda a movimentação por aqui. Daqui a pouquinho a gente volta com mais entrevistas exclusivas. Legenda Adriana Zanotto